O Android da Samsung sempre foi um dos mais modificados do mercado, o que nem sempre foi algo bem visto. Mas desde que a empresa mudou da antiga TouchWiz para One UI, vemos que ela anda se esforçando bastante para entregar algo único, útil e bem equipado, para competir com outras interfaces Android e principalmente com o iOS da Apple. Tudo isso tem dado bem certo e agora ela chega nas versões 3.0 e 3.1. Mas o que será que ainda tem para melhorar e atualizar nessas novas versões? Bora descobrir! A primeira coisa que a gente nota quando compara a versão 2.0 com a 3.0 é que as mudanças dessa vez foram muito mais incrementais e não necessariamente uma revisão total do sistema, seguindo a tendência do próprio Android. Parece que se encontrou recentemente e não altera tanta coisa assim nos últimos anos. Dá para perceber que o objetivo inicial da Samsung foi limpar, por assim dizer, todas as telas do sistema. Então, logo na tela de bloqueio, as fontes estão mais suaves, a disposição das notificações melhoraram e olha, o resultado está algo bem menos poluído do que antigamente. Eu acho, particularmente, muito agradável. Ainda com a tela bloqueada, o Always On Display continua recebendo ajustes e agora suporta imagens animadas ou vídeos curtos que tocam por um tempo antes de se apagar totalmente ou que seguem a regra que você determinou para o seu celular. Além de divertido, isso é mais uma tentativa de prevenir o burn-in, que é uma das principais preocupações das pessoas no formato antigo, que ficava lá, parado, sempre ligado de verdade. Fora isso, por aqui você também tem acesso aos widgets inteligentes, em vez de ter que desbloquear o celular para isso. Não são todos os existentes que funcionam assim, mas você pode acessar, por exemplo, o controle multimídia, alarme e calendário, o que já facilita bastante. Outro que está disponível é o bem-estar digital, que pode ser muito legal para quem quer reduzir o tempo que passa com o celular ligado ou no aplicativo específico. Só limitar tudo o que você quer pelo controle parental e checar as informações pela sua tela de bloqueio. Dentro do smartphone, as mudanças também são sutis. Seguindo a ideia do design mais limpo, o tamanho dos ícones e da tela de início sofreram pequenas alterações, ficando um pouco menores, mais alinhados e simétricos. As animações de interface também mudaram, mas em vez de aumentar, a Samsung A simplificou, com o foco de deixar o sistema mais leve, o que ajuda principalmente aparelhos mais antigos. Afinal, é sempre nessas atualizações que eles começam a dar problema. A parte boa é que até nos celulares mais novos, a sensação é que o celular ficou mais ágil depois dessa simplificação. Então, no geral, eu senti que as mudanças no design foram feitas na medida certa, deixando o celular mais agradável de usar, apesar de não estar tão diferente. Se você achou que essas mudanças realmente foram legais, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e de se inscrever. Tem muita gente que passa aqui pelo canal e não se inscreve. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Agora, uma função nova, que na verdade já existia há um bom tempo na interface da LG e que, se eu não me engano, existia até nos Lumia da Nokia, é tocar duas vezes em uma área vazia da tela, vai fazer com que o smartphone bloqueie. Eu não me acostumei muito ainda com ela, mas parece que deixa o uso mais prático depois que você pega o jeito. Só que foi a central de controle que recebeu a maior atenção nessa última atualização, junto da área de notificações. Os avisos ficaram bem mais organizados por aqui, unindo cada um deles por aplicativo e não por ordem de chegada. O menu ganhou um efeito de transparência e houve um remanejo do botão de desligar o sistema, que antes era mostrado ao lado da engrenagem, mas agora só aparece ao puxar uma segunda vez ou ao puxar o menu com dois dedos simultaneamente, caso você não queira passar pelas notificações antes. Isso pode ajudar você a não clicar errado. Outra mudança foi no ajuste do brilho, que está ainda mais para baixo do que antes, facilitando o manuseio com apenas uma mão. Nessa mesma pegada, os atalhos de mídia e do aparelho subiram, completando a proposta da interface que começou lá na versão 2.0, de que ela sempre tem que ser utilizada apenas com uma mão. One UI, entendeu? Pegaram? Vocês já sabiam disso? Enfim, se vocês já sabiam, deixa aqui nos comentários. Se não sabia, deixa também, que eu quero saber se estava claro essa explicação aí. Houve também uma remoção de linha de atalhos, que também ajuda, principalmente na hora de alcançar os atalhos na central que ficam na área superior. Por fim, o relógio saiu do canto e foi posicionado no meio da tela. A mudança estética mais perceptível e que foi muito bem-vinda é o novo controle de volume, que agora está com uma barra mais aparente e que aparece próxima dos botões de volume, inclusive com uma visão mais aprimorada dos comandos. Para isso, ao expandir o menu, você clica nos três pontos. Vale ressaltar que por trás de tudo isso tem também as adaptações para os aparelhos da Samsung com tela dobrável, onde as mudanças estéticas e funcionais são até maiores. Agora, indo além das novidades na aparência e das telas principais, há também algumas funções novas bem legais que ficam um pouco mais escondidas. Dentre elas, é possível habilitar as notificações em balões ou pop-up, que é uma novidade que a gente já tinha em aplicativos como Messenger do Facebook e que foi implementado no Android 11. Já o aplicativo de mensagens ganhou uma lixeira, o que é bom caso você apague algo importante sem querer ou querer recuperar alguma informação por algum outro motivo. As informações são apagadas depois de 30 dias, então cuidado para não se arrepender só depois que for tarde demais. Outro ponto melhorado, principalmente para a nova geração de Galaxy S, é o menu de bateria, que além de mais informativo, com o gráfico de uso parecido com o visto no iOS, agora tem mais opções no modo de economia de energia. Antes, você estava limitado a apenas diminuir alguns recursos e limitar alguns aplicativos. No novo modo, o controle do que fica ligado ou desligado é muito mais extenso. Você pode desligar o Horizon Display, limitar o brilho, limitar o desempenho, limitar até recursos de tela inicial, forçando para um modo escuro, que é mais econômico nas telas AMOLED. Desativando também o menu Edge e permitindo uma seleção bem limitada de aplicativos para rodar em segundo plano. Então assim, já tinha muito disso, mas agora você tem mais opção. Com tudo isso ativo, você consegue aumentar muito a autonomia do celular, principalmente os mais complexos, com tela de alta frequência, que costumam precisar de uma forcinha a mais de tempos em tempos. Já para a câmera, algumas novidades chegaram com o 3.0, mas é o 3.1 que realmente complementa o uso. O aplicativo em si já tinha sido ajustado lá na versão 2.5, mas agora ele ganha um aprimoramento no modo single take, que tira fotos e vídeos com várias câmeras e filtros de uma vez só. O áudio gravado também pode receber informações de mais de uma fonte, usando, por exemplo, o seu fone Bluetooth junto com o microfone do celular, e depois você consegue editá-los à vontade separadamente. Falando nisso, na edição agora você tem um removedor de objetos, que gera resultados até que bons. Você pode também selecionar algum elemento da foto que não te agrada, e o software vai tentar removê-lo e preencher o espaço com algo que faça sentido. Tem alguns exemplos na tela e, olha, não faz milagre, mas até que está bem legal. Só que o mais necessário que chegou por aqui foi o aprimoramento do autofoco e do controlador de exposição. Tudo isso vai depender também do seu smartphone em específico, o Galaxy S20 Ultra tinha muito problema com foco, e daí eles decidiram que essa opção de foco vai pegar a câmera ultra-wide e colocá-la com um zoom para ficar exatamente no mesmo local do que a câmera principal. É uma escolha que você faz. Um sensor melhor com menos foco ou um sensor um pouquinho pior com mais foco. Isso acontece também no S21 Ultra, e olha, é legal, mas desavisados podem acabar tendo uma qualidade um pouco menor na câmera. Pensando no ecossistema da Samsung, a tela da Bixby teve uma recapitulação visual, e alguns aparelhos ganharam também o modo Auto Switch, que basicamente transfere o áudio de um dispositivo Samsung para o outro, com o seu Galaxy Buds. O DeX também recebeu seus upgrades típicos e agora pode ser utilizado tanto em TV como em outros computadores de forma sem fio. Além disso, o modo, junto com o Windows, faz com que você possa também transferir arquivos sem fio entre esses equipamentos, e deixa todos os modelos da linha S com o One UI 3.0 ou 3.1 muito mais versáteis. Outras coisas mais bobinhas, mas que a galera adora brincar, são os AR Emoji, que poderão ser utilizados em videochamadas, não só como um filtro na frente do seu rosto, mas em tela inteira, interagindo com outra pessoa. Tudo isso está em cima de várias alterações de privacidade e segurança de dados, como remoção de rastreadores de localização das fotos, junto de mais uma opção na hora de escolher o acesso que você dá aos aplicativos. Tem também um reset de permissões, caso você não use o aplicativo por muito tempo. Tem parte que veio da One UI, tem outras que vieram direto do Android 11, mas no geral é sempre bom ver que isso continua sendo uma preocupação das empresas, mesmo que seja só para não ficar atrás da Apple. Para concluir, eu sempre achei a One UI uma interface bonita, mas com pequenos probleminhas, como se eles tivessem pulado algumas etapas do controle de qualidade. Agora, felizmente, muito foi resolvido e eu tenho certeza que a sua experiência com a Samsung vai melhorar depois dessas atualizações, até porque modelos mais novos estão com 3 anos prometidos. Por enquanto, só a linha S21 recebeu a One UI 3.1, os modelos Note 20 e S20 estão para receber aí, já está bem perto, e alguns outros modelos já receberam a One UI 3.0, geralmente os topos de linha. Mas a previsão é que tudo lançado Deus do Galaxy A10 receba o One UI 3.0, o que já está dentro do esperado, já que eles querem ter certeza de que está todo mundo funcionando certo nos mais caros antes de ir para os mais baratos. De qualquer forma, se você tem um Samsung atualizado, felizmente ele deve chegar logo, logo para você. Se você gostou, não esquece do comentário, de deixar um like, de se inscrever e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!